No período de estiagem, é comum se observar focos de incêndio, principalmente na vegetação seca, que é propícia a queimadas. Nestes últimos meses em Caxias, o Corpo de Bombeiros detectou crescimento de 35% no número de ocorrências de incêndios. Todos os dias o Corpo de Bombeiros é chamado para focos de incêndio. Infelizmente, não só na zona urbana, que tem muita vegetação, mas também na zona rural. Então nós pedimos à população a compreensão de que possam nos ajudar, possam ajudar não só o Corpo de Bombeiros, mas a população em geral, com relação às queimadas. Evite fazer queimadas, que consequentemente teremos o maior número de focos de incêndio e também calor, e por consequente teremos também problemas de saúde, por conta da inalação de grande quantidade de fumaça. A campanha de educação ambiental contou com a participação dos 120 alunos do programa social Bombeiro Mirim, do 5º GBM de Caxias. Como forma de conscientizar a população sobre os riscos de queimadas, o 5º Grupamento de Bombeiros e Militares de Caxias realizou campanha educativa, com a entrega de panfletos no centro da cidade. O objetivo dessa bíblia educativa, usando aqui os bombeiros mirins, é para que a gente possa conscientizar a população. Nós estamos em um período muito quente, um período de estiagem, e os focos de incêndio a cada dia têm crescido. Então as crianças aqui, que serão os futuros adultos, trazendo para a sociedade a preocupação de não fazer queimadas, de queimadas controladas, e principalmente nos horários, obedecendo a sistemática do IBAMA, para que nós evitemos realmente esse calor imenso que estamos sofrendo aqui na cidade. Eles receberam informações sobre as queimadas e aproveitaram os conhecimentos adquiridos para repassar a comunidade. Nós devemos deixar crianças brincar com fogo pequenas, e não deixar álcool perto de fogo, pode causar uma explosão. E não jogar garrafas de vidro na floresta, o sol pode bater nelas e causar um grande incêndio. Como evitar as queimadas e como não causar algum acidente. Quando terminar de usar o fogão, uma coisa assim, não poder deixar o gás ligado, porque quando você sair ou chegar em casa, você acender a luz, você pode se queimar, porque poderá causar um incêndio, um fogo grande. Os condutores de veículos que receberam panfletos, apoiaram a iniciativa. Isso é muito bom para a sociedade, para a gente que vive em casa, isso é ótimo, né? Ele está combatendo o incêndio também, conscientizando, né? Porque isso aí tem que partir de cada um de nós, temos que ter a consciência de não jogar ponta de cigarro em locais indevidos e também colocar fogo onde não se deve, né?